Vamos apresentar a canção O Moninha Vem Dançar no xilofone, no metalofone e na escaleta juntamente com a professora Simone Muito bem, primeiro nós vamos cantar Vamos lá, atenção meninas Um, dois, três, quatro Oh Moninha, vem pra cá Pois contigo vou dançar Vem pra cá, vai pra lá Roda, roda, vem aqui rodar Roda, 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 ro